Olá, sou a Carla, sou casada há quase 22 anos, mãe de um casal de filhos, o Alain e a Eloá. E quero compartilhar um pouquinho, ser bem breve, sobre o que o curso Transmutação de Energia tem trazido para a minha vida, quais são as experiências que eu estou tendo. Primeiro, ele ensina a vivermos no agora, conscientemente. O que que quer dizer conscientemente? É você estar atento a tudo que está acontecendo, sabe? De uma palavra mal falada para você, que você não goste, você está consciente que se você não gostou é porque é algo que está em você, né? Que se você não gostou de algo, o problema não é o que a pessoa falou para você, mas o porquê que você não digeriu aquela palavra, porquê que aquela palavra não desceu legal, não passou no canal da tua audição legal? Eu escolho o que eu escuto, eu escolho o que eu vejo, eu escolho o que eu falo. Eu tenho que estar atenta no que está acontecendo. E esse curso Transmutação de Energia, ele me ensinou a isso, que eu tenho que estar no agora, atento. Então, assim, graças a Deus, eu sempre gostei de mudanças da minha vida, eu sempre gostei de aprender. E eu fuçando, eu conheci a Kéure Canedo. Eu quero até honrar ela aqui e dizer para a Kéure Canedo que ela tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu passei uns oito, nove anos na igreja, ali aprendi muitas coisas, aprendi o lado espiritual. Mas a Kéure, com esses cursos dela, porque eu já venho do curso Esquema 23, que eu já fiz, e agora fiz esse curso Transmutação de Energia e já estou fazendo outro curso dela. E a Kéure, ela tem sido um divisor de águas na minha vida, ela tem me ajudado muito. E não é mudança, é transformação. E quando você se transforma, aquilo não volta mais para trás. E busca saber mais sobre esse curso Transmutação de Energia e faça esse curso Transmutação de Energia. Ele é transformador. Esse curso, ele transformou o meu jeito de pensar. E a Kéure Canedo, por que eu indico ela? E por que a Kéure Canedo? Porque a Kéure Canedo, além dela ter esse grande ensinamento, além dela ser uma pessoa inteligentíssima, cheia de amor, cheia de energia positiva, que esse curso também ensina você estar atenta, perceber a energia negativa, e você vai falar assim, mas por que eu estou sentindo essa energia negativa? E mudar, virar a chave, falar, opa, alguma coisa está acontecendo. E você saber fazer as perguntas para você, esse curso te ensina isso também. E a Kéure Canedo, além dela ter esse conhecimento, ela é autêntica. Ela é uma pessoa que ela vive o que ela fala, o que ela vive, ou vive o que ela fala. Então, ela é uma pessoa de muita autenticidade. Você não vê que é uma coisa, uma máquina falando para você. É um ser humano que viveu isso, que vive, que já passou pelo processo, entendeu? E vai te ensinar, e vai pegar na sua mão, e vai ajudar você a ter essa vida livre, leve e solta. Tá? Então, eu desejo para você tudo de bom, e que você se dê a chance, se dê esse luxo de fazer esse curso Transmutação de Energia. Porque eu me dei esse luxo, e hoje eu sou muito grata a tudo isso. Muito grata a essa transformação, muito grata a essa minha decisão. Porque a escolha, quem faz é você. Muito obrigada pela oportunidade de eu falar aqui em vídeo para você e contar um pouquinho da minha experiência que eu tenho, que eu tive com o curso Transmutação de Energia. e eu também quero ver o seu depoimento, tá? Da transformação que esse curso fez na sua vida. Um beijo e tudo de bom para você.